Nossa, o que que é isso? Bem-vindo, sejam todos bem-vindos ao Super Mario Brothers X Viagem no Tempo, True Time, não é? Não consigo ir por aqui, será? Viagem no Tempo e uma estrelinha O que é isso aqui? Nossa, velho do céu! Cara, isso aqui é tão errado! Olha isso aqui, eu vou ter que editar! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Vamos lá! 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 Ah, eu quero voltar Aqui é... Não Quer voltar Cuidado da pedra, isso aí Ah, quem falou, você sabia que em algumas fases os Toads aparecem aleatoriamente para te dar uma recompensa? Vamos lá, nossa, eu vou arrumar depois Vamos aproveitar a resolução agora E aí Ah, por que eu não estou conseguindo dar Spin Jump? Ah, depois eu arrumo, não tem jeito Ah, então é assim que acontece Ah, eu tenho que olhar para... Estava olhando para a tela do OBS Eu tenho que olhar para a tela do jogo O que é isso, velho? Nossa, eu ganhei o traje do Bowser Tentou até o dry bones Ah, velho E aí, terminamos a fase Ah, nossa, tá Vamos lá Tem que ver como é que é a resolução... Tem que ver como é que é a resolução... Temos um Tem que ver como é que é a resolução 800 para frente E aí, vamos lá Vamos ver o que tu fez Beleza Nossa, velho Nossa, velho Dá para enxergar tudo Ah, está aqui o Toad que dá recompensa aleatória Mas eu prefiro com a Super Folha Eu não esqueço de arrumar Enxergo tudo, então, tá Aqui está melhor Aqui está melhor Aqui está melhor Aqui está melhor A água vai ficar O que é que é que é melhor Aperte 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 Ou Aperte 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 Nossa, eu gostei dessa resolução Agora eu tenho que ajustar a altura, porque fica quebrado Está priorizando a largura Minigame, Falling Rocks Nossa senhora Espera aí Graças ao meu amigo, eu acho que eu consegui queijar vocês Será que eu tenho que dar o Yoshi Jump O que é isso aqui Nossa, realmente eu Falling Rocks O que? Nossa Tem que chegar antes da estrela Vai Aqui tem que dar o famoso Yoshi Jump Vai, vai, vai Não dá, tem que ser muito rápido E também essa resolução está tudo errada Eu já volto Agora tem que esperar toda a trajetória da folha Até cair aqui Depois eu pego aqui Caves, Caves, Caves Mano do Jay? Onde é que o criador pegou essa música? É da hora Para o minigame essa resolução não funciona O que eu vou fazer com esse cano? Ah, valeu Onde é que eu vou fazer com esse cano? Onde é que eu vou fazer com esse cano? Onde é que eu vou fazer com esse cano? Onde é que eu vou fazer com esse cano? Eu vou fazer com esse cano? Eu vou fazer com essa cano Eu vou fazer com esse cano As fases são curtinhas Um pouquinho, eu tinha uma ideia, mas seria a Trapaça Se eu usasse usar o Ardo para queijar o minigame Castelo dos Mamutes E já foi um forçado a pegar a florzinha Essa caveira, velho Nossa, ele se matou Ah, me esqueci que no Spin Jump está no R1 Nossa 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 Tem que dar umas editadas aqui Entendeu? Ah, meu irmão está aqui Tá Isso, isso pai É uma máquina do tempo A gente pode fazer muita coisa Ah, você está planejando Claro O que você está esperando? Ah, tá Ok É Algumas coisas ficam quebradas Só para a gameplay Funciona A princesa é minha Olha O Mario Oh, não Hora de me viajar daqui Então Então O Bowser fugiu pela Máquina do tempo É isso É isso Essa é a história O Bowser sequestrou a princesa E fugiu pela Máquina do tempo Então é isso Então Então Vamos continuar Vamos continuar Como é que... A E Como é que... E Ct, Ct, Ct Ok, estou de volta Olha só, temos um Faster Running E com muitos pulos Uhul Agora vamos quejar isso daqui né E aí E aí E aí E aí Rádio Vamos lá Nossa Senhora Valeu a pena Valeu a pena Mas eu to parecendo um Raw Cow Mas O Raw Cow não Não fita Só pra O Raw Cow não fita Mas Mas quando ele faz uma travessura Começa a dar gargalhada Que isso? Quem é tu? Mano Sai dai cara É claro que Não Não trigou É claro que eu fui derrotado Não 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 Esse vídeo aqui, cara, foi só pra testar Esse vídeo aqui foi só pra testar essa loucura Que foi o update Do A widescreen E aí, por causa disso tu não consegue Nossa, estão sem vidas Tá, peraí Tem o que? Ah, meu Deus Vamos lá Eu vou queijar, louco Não, 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 não Você obteve o troféu da Idade da Pedra! Unrocker! E com isso eu fui de 0 para 45 vidas! Ah, mas é isso! Vamos lá! Ok, agora estamos de volta com a resolução mais decente! Eu testei várias resoluções e essa aqui é a melhor! Nós ganhamos o troféu da Era Jurássica! Ah, vai continuar assim mesmo! Vai deslocar para um lado e para o outro! Isso! Aqui é o deserto? Eu? Não! 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 É isso! Vai ficar assim mesmo! Um NPC ou uma múmia? É assim que é o hub! É para o... Ah, está falando que tem muito objeto! A gente limpa eles! O que faz? O que faz? O que faz? O que faz? A gente falou! Ah, essa árvore é sólida! Então vocês conseguem ver! É claro! O mouse está aqui na frente! Temos o poke! Temos o poke! Temos o poke! do... Do... O próprio... O ovo! Ah, eu odeio essas areias! Tem que pular várias vezes para sair! Eu vi um ovo! Quer dizer, EZ! Botei ovo? Meu Deus! O que você deu? EZ! Botei essas gimmicks também! É isso! Oh! Tem essas gimmicks também! É isso aí! Mission accomplished! Eu posso ver todas as fases tem... Uma estrela! Snake! Metal Gear! C effectively! Queasure! Fico! 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 O que é isso? Que outro remissute? Aê! Ah, guarda ali! Pegas para perder o meu Yoshi! Ai, não alcança, não é? Bom, eu queria que tu desse Wall Jump, igual no Mario 64. O Reddit esqueceu de programar isso. Ih! E aí? 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 É horrível ainda! Sabe de uma coisa? Se o brasileiro tivesse mais salário, ele não estaria reclamando nem do frio nem do calor. Provavelmente ele ia ter dinheiro para pagar um ventilador decente ou até um ar condicionado decente. Um aquecedor decente para o inverno. E se o ar condicionado de todos os ônibus funcionasse direito, a reclamação estaria menor. E foi tranquilo isso daqui. É claro que não deu! Night Fever Isso aí é alguma alusão à febre noturna? Ah, tem um ectoplasma. Vai para lá! O que é isso? Ah tá, é para isso! Olha! A pena de pai. A pena de pai. A pena de pai. A pena de pai. Oh, foi de gelo! Agora sim! Tipo, era esse poderzinho que eu queria ter algumas semanas atrás, porque tava fazendo 36 graus aqui. Ora esse poder que eu queria fazer lá no minigame. Ih, rapaz, não foi uma boa ideia. Nossa, ali! Ah, esse era um minigame? Ah, então eu concluí. O software dele era um minigame. Ah, meu Deus. Templo da... destino? Eu não sei o que é Doom. Friendly. Ah, tá idioma, 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 rapaz. Neste templo contém chaves escondidas, consegue encontrá-las? Bom, encontrei uma, graças ao... Aí, ó. Como pode usar a chave como arma? Ih, rapaz. É, pra essas fases grandes que funciona muito bem o widescreen. Ah, mas que eu tô apelando também como... Ultrawide. Sim, é um moni... Estou usando um monitor ultrawide. Por que que não dá pra entrar nessa porta? Ah, aqui tem uma chave. Essa aqui dá adianta aqui, então essa daqui é inútil. Ah, acho que quer dizer que... Só falta dizer que eu abri uma porta errada. Aquela porta não dá pra entrar. Eu já tentei. Uou! Uma porta invisível. Agora sim. Eu sou uma múmia. E aí, múmia? Eu vou cair pra subir de volta. É isso aí. Nossa! Vou cair pra subir de volta. Segundo chefão. Segundo chefão. Uou. Eu sou uma múmia? Vai enfrentar um bichão perigoso. Cadê tu? Ah, vai tocar esse cebolito de fuego Ah, não tô afundando Ah, mas eu tenho que usar isso aqui pra pular Ah, eu não posso pegar meu item de reserva Por causa da resolução Esse é o ponto fraco da resolução aumentada Tu não pode pegar backup Eu oitei lá em cima por causa da resolução O que é isso daqui? A bomba apareceu cedo demais Ah, já é isso Ah, já é isso Vai ficar por enquanto com alguma outra Esse foi meu celular Ah, já é isso daqui Nossa, que fatal Tá bom, sem mais brincadeira É hora de eu aparecer Oh, que isso Oh, eu não posso pegar backup Agora eu faço Oh, ah, f*** Ah, não, hora de chitar Bom, esse é o ponto fraco da resolução maior Ah, agora é o ponto fraco da resolução maior Ah, mas aí o jogo me força Ah, eu vou usar florzinha de fogo Obteve o troféu do deserto Pronto, cheatei Pronto, cheatei Arroia, matei Arroia, matei Vai brincar com o tubarão Ah, matei Ah, até persistentei Tem, pai E O que? O que? Ah Ah Não, mas aqui não é o frog switch Isso daqui é uma risquinha da florzinha de gelo Ah Ah Esse Yoshi roxo é o da ground pound Ah 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 Vamos lá, a hora de ganhar muitas vidas 44 para 55 vidas Muito quente para brincar no mar O que será isso? O cara tomou um litro de café Não tem como se livrar dele, então o que resta é fugir Oxe, vamos sem oxe, porque isso aqui está atrapalhando o rolê Falando nisso, conseguiram colocar o Mega Man X no lugar do Super Mario 64 E esse foi meu celular de novo Ah, eu sei o que você está imitando, você está imitando o Bowser Entendi E aí Tchau, tchau. Cara, o bom da flor de gelo é que tu pode usar isso como plataforma. Aqui, peraí, essa corda dá pra subir? Dá. Tá vendo aquela água ali embaixo? Aquela parte da água está diferente. Isso quer dizer água quente. Não pule lá, senão tu vai ser queimado. Igual aqueles tip-tip vermelho. Então tu quer o pirata? Arror! Ah, tá dando poder de graça. Vai pra aqui, vai pra aqui. Tem mais um inimigo fazendo com a pele do Bowser. Tudo bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, é por aqui. Ah, esse tip-tip é o food bug disfarçado. Fica frio aí. Tá vendo aquela água ali? Tá, tá derretendo até o navio? Mestre! Ah, you fucking... Tem que falar de novo que Sonic é too low. Tem que falar de novo que Sonic é too low. Ah, isso aqui é uma parede? Ah, isso aqui tava me impedindo de avançar Ah, isso aqui tava me impedindo de avançar Ah, esse é um outro dos problemas da resolução aumentada Ah, isso aqui é um outro dos problemas da resolução aumentada Ah, isso aqui é um outro dos problemas da resolução aumentada Ah, isso aqui é um outro dos problemas da resolução aumentada Ah, isso aqui é um outro dos problemas da resolução aumentada Ah, isso aqui é um outro dos problemas da resolução aumentada Ah, isso aqui é um outro dos problemas da resolução aumentada Ah, isso aqui é um outro dos problemas da resolução aumentada Bye bye hammer switch Ah, isso aqui é um outro dos problemas da resolução aumentada Ah, isso aqui é um outro dos problemas da resolução aumentada big wave é um minigame e rapaz Até a fase 9 fica mais fácil A fase 9 fica mais fácil A fase 9 fica mais fácil O que é isso? Tá se divertindo aí, mas não se preocupe, é só um holograma. Tem um exército de piratas, eles estão indo pra aí mesmo. Eu vou chamar isso de... A batalha... Tá bom. Maravilha, será que esse episódio é com mais músicas customizadas? O jeito! Nossa, quem mais? Nossa! 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 Nossa. Vamos lá. Nossa. Vamos lá. Não vai nascer. Olha... 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 Quem mais... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não, tem mais Nossa, velho, isso daí é minha vida Cara, isso aqui não é vida, velho Eu não sei como é que o PoSET conseguiu passar por isso daqui Mas eu não ia conseguir nem a pauta Cara, se tu for rápido do suficiente, tu pode reaproveitar o vegetal que tu jogou Ah, isso daqui te dá o que? Hammer, Sulte, dobrado e Yoshi, Leandário É, toda essa dor pra esse prêmio Bom, bora Bom, bora, bora Só que tu morre Perde Yoshi, Leandário, perde poder É isso aí, velho Vamos lá Concluída Pequena máquina de Bowser Aham, aqui ó, Capitão Bowser Falando contigo Não sei o que admitir Tô pensando a curtir esse negócio de pirata Mas a minha felicidade se arruina só com uma coisa Tô sendo vivo E com essa batalha final Prepare-se porque não terá mais Então eu cuidei de tudo Tem bastante piratas perto E mesmo se tu sobreviver Eu tenho cartas na manga Tem uma máquina chamada Fazedor de tsunami Que eu coloquei no mar Você vê É uma coisa São pequenas coisas que Oh, meu Deus É realmente um tsunami Ups Ups Corregou Ah, que pena É, tava tão bom que veio Tchau Não, a gente tem que fugir do tsunami Bom, tá aqui uma vantagem da tela Uh, isso Tá aqui uma vantagem da tela aumentada Ah, o Don Hunty me tá ativado Ah, o Don Hunty me tá ativado Não tem que fugir do tsunami Vamos lá Muito bom Ah, o Don Hunty Tune parte Um ano Deixar Um ano Primeira Tse Um ano Mas Pula! Pula, desgraçado! Meu Deus do céu, velho! Ah, o Dolores me ta ativado e a lava não me matou Nossa, não ia ter como sobreviver isso tudo, não Tem que ir pra pra você, tchau, tchau! Tira-se pra fazer a história antes disso! Tira-se pra entender a vida dele que não quer, porque ela tem um pranqueiro. Então, eu vou fazer uma vida feliz, então eu sou o Seacreder para você. Euorrhe a divina por mim! Tchau, tchau. E aí? Mano, o que foi isso? Pelo menos contou. Bem no último instante. Terceiro boss. Vamos lá. Estamos pronto, capitão. Destrua aquele pirata. Você consegue? Pô, eu tô com o Doomhurt me ativado, então. Oh, não! Um peixe comeu cogumelo. Essa aqui é a música do Donkey Kong. E foi missão lá tocando. Que é o... Batalha contra o capitão K-Roll. Ah, mas está aqui que está bagunçado, então. O gordo de gênero é cair bem, mas eu não posso ativar para a pasta por causa do... Não deu, a sequência vai demorar Esse Sonic utilizou muito útil dentro da água Hum, meu Deus, tá aqui no meio Que bom que tem que explorar a parte da... Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, eu tô com o D-Night me ativado então Não dá para chegar perto e fazer um acompanhamento Ah, mas nem assim Ah, dá para queijar Vai mal fácil aí, pai É, fez os mares Vitou o personagem novo Eu Meu Deus E isso eu termino o primeiro episódio de Super Mario Brothers X e... Veredito Quer saber, Veredito? É melhor a escala 16 por 9 que é melhor Principalmente se for a resolução 900 por 60 por 540 Tipo, essa resolução... Esta resolução grandona é perfeita para... Para conseguir nas faxes mais Ela é péssima para boss fights Então... Valeu Fui